Eu tô sofrendo, tô sentindo a sua falta Meu bem, já não me basta Só te ouvir por telefone Essa distância não impede o nosso amor Me traz logo o teu calor Vem me aquecer do frio Eu tô sozinho, carente de carinho Meu amor dá um jeitinho E vem cuidar de mim Você jurou pra mim amor eterno Quando chega-se o inverno Estaria aqui comigo A previsão é que esta madrugada Vai ser a mais gelada De todo esse inverno Tô congelando Nesta cama fria Antes de raiar o dia Quero ver você chegar Você jurou Pra mim amor eterno Quando chega-se o inverno Estaria aqui comigo A previsão é que esta madrugada Vai ser a mais gelada De todo esse inverno Inverno Tô congelando Nesta cama fria Antes de raiar o dia Quero ver você chegar A previsão é que esta madrugada A previsão é que esta madrugada